E aí, galerinha do YouTube, beleza? Tinho do canal Tinho Gamer. Tudo é primitivo. Vamos lá. Eu não sou um homem fácil de chamar de amigo, sou. É por isso que estás aqui? Lutar ao lado de um homem tão obcecado por ganho e glória é difícil, Edward. E comecei a achar que os assassinos e seu credo são um caminho mais nobre. Fui injusto? Não. Por anos andei de um lado para o outro, tomando o que desejava, sem me importar um mínimo com quem feria. Ainda assim, cá estou com dinheiro e reputação. Mas não mais sábio do que quando saí de casa. Mas quando me viro para ver o caminho que percorri, não há sequer um homem ou uma mulher que ameia ao meu lado. Há tempo para reparações, Capitão Kenway. Mary. Antes de morrer, ela me pediu para fazer o bem por ela. Resolver a confusão que fiz. Podes me ajudar? Mary tinha carinho por ti, Edward. Vi algo no teu semblante que lhe dava esperança de que talvez um dia lutasse conosco. Sim. Ela me disse. E o que achas de nosso credo? É difícil dizer. Se nada é verdade, por que ir acreditar em coisa alguma? E se tudo é permitido, por que não seguir nossos caprichos? De fato, por quê? Talvez seja por que essa ideia é só o começo da sabedoria e não sua forma final. Esta é uma bela evolução do Edward que eu conheci muitos anos atrás. Então, o que achas? Terei de me acostumar um pouco. O segundo ataque este mês. Eu devia ter movido este vilarejo há muito tempo. Trouxe isto sobre vós anos atrás, mas estaria ao teu lado agora. Favores aqui e ali não farão de ti um verdadeiro assassino, Edward. Uma coisa por vez, amigo. O que é que é que é que é? Fica junto, Edward. Chegue! Disparado se teneis ocasión. Arriba, entrega! Arriba, entrega! Acorda, está a botar! Acorda, tranquila! Acorda, o que é que é isso? Venceremos a esses gusanos! O que é isso? 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 Bela!